Por enquanto só tem o Gu de sub-10, o Gu e o goleiro lá, o Robert, suave, Gu? Preparado pra treinar? Deixa eu treinar aí Qual treino aí? Esse aí Não, a gente vai começar agora Então vamos Então vamos Preparado? Beleza? De boa? Vamos alongar? Vamos então Chegou outro sub-10, qual que é o seu nome? Arthur Arthur e Gustavo Por enquanto tem os dois sub-10 jogadores de linha Vamos, pé direito, pega Vai Pega na pontinha aqui do pé, ó Um, dois Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Então, rapaziada, acabaram de alongar aqui, dar uma aquecidinha de leve Não terminou ainda, agora vamos pular corda É, 10 pulos, consegue? Vai, um, dois, três Não precisa fazer muito rápido não, pode fazer mais devagar, vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora você, dez Vamos, aprende, você tá aqui pra aprender, vamos, ninguém vai ser sabendo Vai, se quiser enrolar um pouco mais na mão, pode enrolar Aí Só dez, vai Um, dois, calma Vai, vai, você vai conseguir Vamos Um, dois, faz com calma, faz com calma Você tá fazendo rápido Vai, você vai esquecendo a corda, vai Um, dois, três Tá pulando antes Calma, vai, você vai conseguir Só dez, vai Um, dois, três, quatro Aí, ó, vai, continua, tá quase Vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ó, tá quase, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Aí, ó, monstro Valeu Valeu Vamos correr um pouco, tá? Ó, você tá começando esse cone Vai correr lá, vai passar por trás Aí, você vai vir pra esse Vai fazer aqui, eu vou demonstrar aqui, ó Correu, ó, corre, ó Corre Passa Corre No outro amarelo Veio No outro Vem aqui E vai lá Tá? Pode ir de boa Isso Vamos, vamos, vamos Trotando Não é andando Isso aí, vamos Aqui sobre dez Dois por enquanto Os goleiros treinando Físico, vamos Vamos, vamos, Gu Já cansou? Vai, rápido Vai, 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 vai Acelera, Gu Acelera, Gu Vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Isso, vamos Rápido Passa por trás Aí, vai, vamos Vai Acelera, acelera Acelera Vamos Abaça, Lu Ó Ó Um vai ficar aqui No meio O outro vai ficar lá no outro meio do quadrado Tá vendo o quadrado aqui, ó Quadrado Viu? Tem esse quadrado E o outro quadrado Eu vou falar a cor Isso vai ficar no meio Aí eles vão falar amarelo Amarelo e azul Tá? Fala amarelo, azul, laranja Aí você tem que ir rápido Beleza? Vai ficar um no quadrado lá E um no quadrado aqui Azul Amarelo Vamos, amarelo Laranja Rápido Azul Amarelo Verde Laranja Azul Amarelo Amarelo Ó, lembra aquele exercício que vocês fizeram? Correndo Correndo Igual Mas precisamos fazer com bola Vai Vai Vamos 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 Uma hora Agora Agora só a perna é ruim Só a esquerda Vamos Pode ir Só a esquerda Vamos Só a esquerda Vamos Só quero ver contato com a bola Vamos Só a esquerda Vamos Vamos Tá bom Vamos Continua Só a perna esquerda Tá tranquilo? Não Fala de leve ou tá pesado hoje? Pesadão Mentira Não vai começar a chorar não e você? Hein? Tá fácil? Ou tá? Ah, então vou falar pra Jack que você falou que tá fácil Não Treinadora Não É mentira Falou que tá fácil treinando Não, fale mais ou menos Agora fala mais ou menos, né? Agora o que eu trabalho com eles aqui é condição de bola até o pratinho e dá o passe lá, ó E volta pro pratinho laranja, ó, que ele vai voltar lá agora Vai, dá o passe, vamos, capricha, acelera, vai, 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 boa, vamos Isso, domina pisando, domina pisando, vamos Domina pisando O que que você tá, você tá o quê? É o tempo de você virar, é o tempo de você responder, é o tempo que eles estão colocando pressão em você E por que que eu falei 3 mais 2, você falou 12 Ah, sabe, eu buguei a mente Ah, tá bom, então É buguei, é leg, pra não sobe o ping no free file Então tá bom, então Você tá errando a conta, porque quando eu ia falar, vai, vou falar um número aqui, você tem que falar 3 mais 5 3 mais 5? Não, sem repetir Hã? Se eu falar, não pode falar 3 mais 2 Tá, 2 mais 2 4 4 mais 1 5 5 mais 3 8 8 mais 1 Já era Tá bom, monstro, vamos Valeu Valeu, tô descansado Valeu, goleirão Monstro Vi, você é monstro Então rapaziada, esse foi aí o treininho do sub-10 Só tem 2 alunos por enquanto do sub-10 E é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like e é nóis, tamo junto E é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like e é nóis, tamo junto